Sou eu que estou filmando hein galera Já chegou o dia, já chegou a hora Festa da capoeiragem, jogo de dentro e de fora Já chegou o dia, já chegou a hora Festa da capoeiragem, jogo de dentro e de fora Já chegou o dia, já chegou a hora Festa da capoeiragem, jogo de dentro e de fora Já chegou o dia, já chegou a hora Festa da capoeiragem, jogo de dentro e de fora Ê, aqui tem mandigueiro e também cantador, não foi eu quem disse, foi meu mestre quem falou. Já chegou o dia, já chegou a hora, é sanar capoeira de outro dia em frente de fora. Ê, vai ter bengueira e também regional, como é contagiante o toque de beba. Já chegou o dia. Já chegou o dia, já chegou a hora, é sanar capoeira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. É, vai ter bengueira de outro dia em frente de fora. Se inscreva no canal. 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 E... 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 A CIDADE NO BRASIL